É bastante comum quando a gente pensa, por exemplo, em progredir um aluno na musculação, a gente logo de cara lembra de sobrecarga progressiva. E você está absolutamente correto quando você pensa nesse princípio do treinamento, sobrecarga progressiva. Entretanto, muitos profissionais, estudantes de educação física, eu também já passei por isso, confesso para vocês, que quando a gente escuta e quando a gente lembra e pensa desse princípio do treinamento, sobrecarga progressiva, nós lembramos de imediatamente sobre carga de treinamento. Só que, ao falar de carga de treino, nós falamos sobre o peso do exercício. E, de uma certa forma, está correto esse raciocínio. Sobrecarga de treinamento também compete ao peso do exercício. Entretanto, não é a única variável de manipulação. Sobrecarga de treinamento não significa apenas aumentar ou progredir, se você assim preferir, o peso do exercício. Sobrecarga de treinamento é mexer em qualquer variável da carga de treinamento. Eu já gravei vídeos aqui no YouTube sobre os elementos da carga de treinamento. Vou deixar na descrição e no card para vocês acompanharem depois. Então, fica comigo até o final desse vídeo para você entender bem sobre esse assunto. Para poder explicar isso na prática, imagine o seguinte, você prescreveu uma zona de repetições para o seu aluno praticar. Pode ser qualquer zona de repetições, mas eu coloquei aqui entre 8 e 12 repetições. Poderia ser de 6 a 8, 6 a 10, 10 a 15, 15 a 25 repetições. Não importa. O que importa é o raciocínio. E eu vou colocar para vocês aqui uma lista de possibilidades de ajuste da carga de treinamento para que você possa raciocinar melhor sobre o princípio da sobrecarga. Exemplo. Vamos lá. Olha só. Aumentar o tempo sob tensão para o mesmo número de repetições. Então, imagine o seguinte, que você prescreveu entre 8 e 12. Então, o seu aluno está fazendo 10 repetições. Apenas um exemplo. 10 repetições para um determinado exercício em uma determinada série. Então, o que acontece? Quando a gente usa, por exemplo, a escala de repetições em reserva, vamos supor que você quer que o seu aluno faça essas 10 repetições, mas, na verdade, ele tem a capacidade de fazer 11 ou 12. Ou seja, 1 a 2 repetições na reserva. Essa escala ajuda a gente a entender como o aluno está sentindo a intensidade absoluta, ou seja, o peso do exercício. Então, vamos supor, o seu aluno fez 10 repetições e, no final da série, você perguntou para ele, quantas mais você faria? Olha só, eu faria mais umas 4 ou 5. Isso significa que está longe, está longe daquilo que você espera. Se você prescreveu 1 a 2 repetições na reserva, você quer que o seu aluno faça 1 a 2 repetições na reserva, ou você, no seu treino, é para ser 1 a 2 repetições na reserva, se ele fez 10 e disse que faria mais 4 ou 5, significa que está ficando leve, o peso está leve. Então, ao invés de aumentar o peso, você pode, por exemplo, aumentar o tempo sob tensão. Exemplo, essas 10 repetições foram feitas com 3 segundos para cada repetição, para cada movimento completo. 1 segundo de concêntrica, 2 segundos de excêntrica. No total, vai dar 30 segundos aproximadamente. Você pode pedir para o aluno fazer um pouco mais devagar, durando 4 segundos cada repetição, por exemplo. Totalizando 40 segundos ao invés de 30. Você aumentou 10 segundos sob tensão naquela série. Muito provavelmente, se o aluno repetir com o mesmo peso, a mesma quantidade de repetições, só que com o tempo sob tensão maior, sobrará menos repetições. Não vai sobrar 4 ou 5, vai sobrar menos. Não mexer em nada de peso, nem de repetição. Apenas no tempo sob tensão. Essa é uma forma de sobrecarga progressiva. Outra possibilidade, progredir até o teto de repetições mantendo o peso. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, 10 repetições. O seu aluno falou 4 a 5 repetições. Então, você não precisa mexer no tempo sob tensão, ou seja, na velocidade da ação muscular. Você apenas pede para o aluno na próxima série fazer 12 repetições. Imaginando que você prescreveu uma zona de repetições de 8 a 12. Por quê? Bom, se ele disse 10 repetições e faria mais 4 ou 5, então ele faria 14 ou 15. Agora, se você pede para a próxima série o aluno fazer 12 repetições com o mesmo peso, ou seja, ir até o teto de repetições que você prescreveu, primariamente na sua zona de repetições, é muito provável que ele vai dizer, agora faria mais 1 ou 2, talvez 3 repetições que você pode fazer um outro ajuste. Mas essa também é uma forma de progressão, ou seja, aumentar o número de repetições antes mesmo de mexer no peso. Outra possibilidade, diminuir o intervalo mantendo o peso e o número de repetições. Vamos para esse exemplo novamente? 10 repetições com 30 segundos de tempo sob tensão. Você não quer mexer no tempo sob tensão, você não quer mexer no peso e nem também nas repetições. Apenas encurte o intervalo. O intervalo para a próxima série, por exemplo, seria 1 minuto e meio, 2 minutos. Encurta um pouquinho, 45 segundos, 60 segundos. Como você vai aumentar a densidade do treino, ou seja, você vai permitir que o aluno descanse menos para a série subsequente, provavelmente na próxima série com o mesmo peso, com as mesmas repetições, você vai gastar aquelas repetições em reserva, que anteriormente era 4 ou 5. Agora vai sobrar 1 ou 2, talvez 3. Então também encurtando o intervalo, é uma possibilidade de sobrecarga progressiva. Pois é. Mais uma possibilidade? Sim, claro. Aplicar métodos de intensificação. Exemplo aqui, o drop set. Vamos imaginar que você prescreveu lá 10 repetições para o seu aluno, e já está indo para o final do treinamento. Então não tem muito mais o que fazer, então faz o seguinte, depois de 10 repetições, acabou, sobrou um pouquinho ainda, então vamos tirar aqui aproximadamente 30% do peso, e faz mais uma quantidade de repetições até a falha. Isso, por exemplo, foi um aluno avançado. Pronto, você já vai conseguir intensificar aquele treinamento. O drop set é apenas um exemplo, mas você pode aplicar um pico de contração. Na última repetição da série, você pode pedir para que o aluno fique 10 segundos em isometria, num ponto específico. Você também já vai aumentar a percepção de esforço do seu aluno, gastando repetições em reserva. Também é uma possibilidade. Já gravei vários vídeos sobre métodos de treinamento aqui no canal também. Fica esperto, fica esperta. Mais uma possibilidade aqui para você. Olha só, progredir até o piso de repetições, aí sim, claro, aumentando o peso. Então nesse exemplo, 10 repetições, você tem 2 repetições a menos para trabalhar, no caso 8. Então você pode aumentar o peso, e pedir para o aluno ficar mais próximo de 8 repetições. Usando na prática, o princípio da interdependência, volume e intensidade. Se o peso aumenta, as repetições diminuem. Ou você pode simplesmente aumentar um pouquinho o peso, que já vai ser suficiente para o aluno gastar aquelas repetições na reserva. Mais uma possibilidade para você. Utilização dos princípios que envolvem a falha. Aqui eu vou dar mais um exemplo de uma técnica bem interessante, o rest pause. Se o aluno fez 10 repetições, sobrou um pouquinho, beleza, descansa apenas 15 segundos, e faz mais uma quantidade de repetições. Aí o aluno, vamos supor, conseguiu fazer mais 5 repetições. Você dá mais um pouquinho de descanso para o aluno, mais 15 segundos apenas, não mexe no peso, e pede para o aluno fazer mais uma quantidade de repetições. Até atingir, por exemplo, 30 repetições. Você colocou um alvo. Então a gente vai fazendo rest pause, até atingir 30 repetições com falha. Pronto? Também é uma possibilidade bem interessante. Utilizar os princípios que envolvem a falha, principalmente se for alunos avançados, praticantes avançados, praticantes avançadas. Aí sim você vai conseguir utilizar o máximo possível de possibilidades no que se refere ao princípio da sobrecarga progressiva. A escala de repetições em reserva que eu trago aqui para vocês é muito interessante, não só para você prescrever o treinamento, mas para você controlar o treinamento. Se você prescreveu um treino que você quer que o aluno fique entre 1 e 2 repetições na reserva, qualquer coisa fora disso aqui, você ajusta em qualquer uma dessas 6 opções que eu mostrei para você. E claro que isso aqui é dinamicamente modificado. Você pode alterar a hora que você quiser, desde que não fuja do objetivo que você estabeleceu juntamente com o seu aluno. Agora, se você quer aprender sobre variáveis de manipulação e treinamento de força, métodos de treinamento, periodização do iniciante ao avançado, aprender a avaliar melhor os seus alunos, o que eu sugiro para você, depois que você maratonar os vídeos aqui no canal, é se matricular na minha plataforma de cursos, a MP Science, que nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, já são mais de 60 cursos online, todos eles com especialistas, mestres e doutores, não tem taxa de matrícula, não tem taxa de aderência, nem de cancelamento, nada disso aí. Você pagou, você pode utilizar todos os benefícios da plataforma. Todos os meses, eu faço lives aqui exclusivas para assinantes, também tem cursos novos na plataforma, não só meus, mas também de todos os outros professores que estão comigo aí, sem contar que os cursos, eles têm certificado, válidos em todo o território brasileiro, além de uma biblioteca digital, com quase mil artigos, e-books e planilhas, para que você realmente seja um profissional de destaque. mpscience.com.br, o link está na descrição, clica, dá uma olhadinha, vê lá a lista de cursos, e eu espero te encontrar lá dentro da comunidade. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço, tamo junto, tchau!